Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mas agora aqui no programa de canto a canto, vamos fazer uma mudança aqui. Vicente Reinaldo veio aqui para o meu lado aqui e vamos trazer Zé Cândido e Edvaldo Zizou. De cantoria e viagem estou um pouco enfadado Eu já não sou mais criança, deveria estar deitado Mas matuto como eu não sabe ficar parado Vicente esteve ao meu lado cantando o som do pino E agora perto de mim entra outro passarinho Que voa alto demais e mais sabe pousar no ninho Eu cheguei aqui cedinho, quase o programa no ar Pela consideração me botaram pra cantar E eu não sou de ir à festa para voltar sem provar Ouvindo você cantar num baião que eu posso e saldo Um repentista de fama, de nome que tem respaldo E eu não posso dar bobeira cantando com Edvaldo Nosso Vicente Reinaldo que canta que dá espanto Já que eu sentei pra cantar e eu só não garanto tanto Mas quatro ou cinco sextilhas eu até maluco canto Um cantador do encanto Um cantador do encanto perto de um campeão Que é bom de voz e de ritmo Uma fera num baião E se eu der bobeira cantando Vou sofrer que só o cão Mas você é meu irmão Meu colega e camarada Eu sou igual a você Que eu não sou maior em nada E macaca de daiva Te deixei em casa guardar A sua estrofa é pesada Seu verso é interessante Davi derrubou golias Uma questão de instante Mas eu não tenho essa força Pra derrubar um gigante Acho que o importante é se sentar ao meu lado O espaço concedido Agradeço com cuidado Será pra fazer o nome Eu já fiz muito obrigado Você cantou ao meu lado Que é bom de voz e repete Tantos não quis cantar Cantei aqui com o Vicente E você deu o seu recado E agradou a sua gente Parabéns! Agradeço com o Vicente Agradeço com o Vicente Agradeço com o Vicente Agradeço com o Vicente Agradeço com o Vicente